Como é que num possível governo de direita o Chega e a Iniciativa Liberal se entendiam em questões sociais? Primeiro, eu não vejo a Iniciativa Liberal preocupadíssima com aquilo que são questões sociais, como por exemplo a eutanásia, legalização das drogas. Claro que eles defendem isso, mas não é o seu principal discurso. O seu principal discurso é a economia. Claro que mais tarde ou mais cedo eles vão ter um discurso cada vez mais woke, mais para agregar pessoal LGBT, para tentarem roubar o espaço ao bloco de esquerda e mostrar que malta economicamente de direita também pode defender aquelas causas. Mas até lá, enquanto a exigência do eleitorado não pedir esse tipo de discurso, a coisa é mais virada para a direita. Portanto, por agora e num futuro a médio prazo, essas questões não vão ser um problema. Chega e a Iniciativa Liberal estão muito mais preocupados a mudar o sistema de educação, o sistema da saúde, a reformar a justiça, a acabar com a corrupção, do que necessariamente se legalizam ou não a eutanásia ou o aborto, ou quer que seja. Há muita coisa muito mais importante neste país, aliás. Eu acho que a política neste momento está completamente invertida. Questões LGBTs, questões de eutanásia, questões das touradas, parece que são muito mais relevantes do que o teu sistema educativo, do que o teu sistema de saúde, e isto está tudo ao contrário. Por isso, quando a Iniciativa Liberal começar a ver a pasta das finanças à frente e o Chega começar a ver a pasta da justiça, a pasta da defesa, eles não vão querer saber das questões sociais para nada. Mas eles vão manter muito mais essas questões no seu discurso, que é para relembrar o eleitorado de que, apesar de estarem juntos, eles divergem em muita coisa, quando, na verdade, eles economicamente são bastante semelhantes, só divergem mesmo nessas questões sociais. Eu acho que essa possível coligação de direita, PSD, Chega e Iniciativa Liberal vai resumir-se muito à tensão política entre eles. O PSD, sendo o maior partido, sendo o partido histórico, não vai aceitar, se calhar, ter menos eleitorado do que os outros dois partidos juntos e, portanto, não vai dar de bordo a pastas importantes como a segurança, como a defesa, como as finanças, e logo aí vai haver um choque entre os partidos todos. Eu acho que esse ver quem fica com quais funções é o verdadeiro possível problema. Mas até aí eles vão acabar por se entender, vão fazer acordos, vão pôr malta na função pública, porque é assim que a coisa funciona. Quando não tens direito a um ministério, apoderas-te das instituições públicas. Eles vão acabar por se entender, porque preferem estar lá eles do que estar lá à esquerda, da mesma forma que o Sr. António Costa reuniu a esquerda para tirar de lá à direita. Aquilo que os une vai ser sempre muito mais do que aquilo que os espera. Quem quiser ver a sua pergunta respondida, deixa aqui embaixo nos comentários. Espero que tenhas gostado da resposta.